E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo primeiro de Mortal Kombat X. Pessoal, aí no vídeo de hoje, enquanto eu jogo, eu queria comentar um assunto muito polêmico com vocês. Eu vou jogar com a personagem Cassie Cage, sim, vamos colocar a variação dela, Hollywood eu quero, beleza? E a gente vai bater aqui no pai dela, se não me engano, Johnny Cage é pai dela, não sei, eu ainda não vi a história, eu tenho que confirmar depois, mas se pai... Mas enfim, vamos então pegar o Johnny Cage com a versão pugilista dele, dificuldade média porque eu estou treinando, é a primeira vez que eu jogo com ela. E na verdade, esse aqui é um vídeo de notícia, enquanto eu jogo, eu queria comentar um assunto muito... Ó, a Steam terminou de baixar mais uma parte do Mortal Kombat, que bom, ele ainda tá baixando, tá meio osso a Steam, o modo que eles colocaram pra baixar. Vamos ver a dublagem. Aí, ó, ela mesmo, é filha dele mesmo, né? Eu só queria ter certeza que ela era filha mesmo. Então vamos lá, então vamos começar aqui sentando... Bom, no nível médio eu acho que vai ser bem fácil, porque depois eu coloco no difícil, enquanto a gente bate. O que é que eu vim comentar com vocês? Na verdade, esse aqui é um vídeo de notícia, de opinião, eu ia fazer em formato vlog, mas eu achei que era uma boa a gente já começar com... Deixa eu ver uma jogatina legal aqui, um sanguinho, eu acho que eu consigo falar e jogar essa porra ao mesmo tempo. Sai, filha da puta, eu não... Eu não consigo entrar, gente, socorro. Aê, garoto, emendeu um combo legal ali, hein? Eu preciso aprender os combos, a primeira vez que eu estou jogando com ela. Vai, vamos dar o raio-x dela. Eita, eita... Nossa, o Juxi... Nossa, a gente explode o bago dele, parça. Caralho, como é que... Caralho, é cruel, né? Que a skate é cruel. Vamos, pessoal. Então, beleza. Ó, é a voz da Peach ainda. Enfim, o que a gente veio comentar? Obviamente, o assunto mais polêmico do momento, a dublagem do Mortal Kombat com a Peach. Galera, antes de tudo, eu queria esclarecer uns pontos. Primeiro de tudo, não acho que é culpa da Peach. Então, as pessoas que estão julgando a Peach, eu acho que deveriam realmente parar. Não é a profissão dela ser dubladora, certo? Então, é por... Nossa, é boa a personagem dela, viu? Então, a parada, qual que é? Não é culpa da pessoa Peach, certo? Que a dublagem não ficou boa. Não ficou boa. Não ficou boa. É inegável. Algumas pessoas estão falando que é frescura, que nem gostam da dublagem num geral, não sei o quê, que estão pegando o pé da Peach. Mano, eu particularmente sou uma pessoa que eu acho que esse tipo de coisa é muito importante para a imersão. Médio. Frente, baixo, traz frente, X. Frente, baixo, traz frente, X. Frente, não. Frente, baixo, traz frente, não. Frente, baixo, traz frente, X. Ai, errei! Bosta, vamos outra. Não. Próximo é o acerto. Então, qual que é a parada, galera? O pessoal tem uma situação que é frescura, e eu não acho que é frescura. Eu acho que a iniciativa do estúdio WB foi muito bom de trazer a dublagem para o jogo. Porque é um jogo sensacional, e a dublagem deixa o jogo muito imersivo, cara. E eu acho isso muito positivo. Vamos ver a dublagem mais uma vez aí. Vou te colocar no canto. Então, galera, o que que pegou, né? Para mim, o grande problema da dublagem. Não tem emoção, não tem identificação com o personagem. Eu não sei avaliar se a voz da Peach é boa ou não para o personagem. Mas, oficialmente, não teve imersão. Deixa eu pegar uns combinhos dela aqui, para fazer um negócio decente, né? Deixa eu ver algum que ela tem aqui. YXY, aparentemente, comba. Opa, beleza. Isso aqui eu posso emendar depois de um negócio aqui, ó. Então, eu posso fazer assim, ó. Vamos tentar fazer um combo dela aqui, então. Eu pulo, opa, não. Tenho que pular, dar o primeiro... É, é... Eu esqueci, você... É... Ih, caralho, já esqueci o combo. Bom, outro raio-x, foda-se. Ah, errei o... Filha da puta, defendeu o raio-x. Eu pensei que eu ia ganhar, já. Então, galera, qual que é a parada? Ahn... Ó, o percante nível 1. A voz da Peach, eu não sei se é boa ou não, mas ela não passa emoção, tá? Por que que ela não passa emoção? Por que que ela não identifica... Por que que ela não cria uma personalidade de personagem com a voz dela? Porque a Peach não é dubladora. Não é a profissão dela. É culpa da Peach? Eu não acho que é culpa da Peach. Honestamente, eu não acho que é culpa... Nossa, eu joguei um bagulho, né? Uma pessoa. Eu não acho que é culpa da Peach, de verdade. Ahn... E tem muitas pessoas julgando. Ah, que bosta, não sei o quê. Mano, se me convidassem pra dublar um jogo, sério, eu sei que ia ficar uma bosta. Mas eu ia. Porque, mano, eu fui convidado pra dublar o bagulho. E vocês vão falar, não, tipo, ah, não, eu não sei. Pelo amor de Deus, não é muito inocente de pensar que a culpa é dela. Tá ligado? Toma essa no análise... Ela só bate no saco, né, mano? Caralho. Então, galera... Porra, agora eu quero fazer a porra do especial. Pera aí. Vamos nos concentrar aqui, rapaz. Ó, é... Esquerda, baixo, direita... É, é frente, baixo, trás, frente. Então, ó. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, frente, X! Eu não tô conseguindo acertar. Eu tô... Eu pareço um retardado. Frente, baixo, trás, frente, X. Eu pareço um retardado nessa porra, mano. O... Quando é de perto, eu consigo fazer melhor. Essas distâncias à média, eu acho bem chato mesmo se encaixar. Bom, vamos mais uma partida, então, enquanto isso, que eu tô tentando acertar a porra do Fatality, né? Então, galera... Ponto 1. Não é culpa da Peach. Ahn... Ponto 2, né? Realmente ficou ruim. Não tem emoção na porra do personagem. A gente tá bem ciente disso. Vamos ver os meia-lua dela aqui que faz? Quero ver. Ela é muito física, mas eu queria... Eu queria ver os combinhos dela. Ai, ai. Nossa, tô apanhando pra caralho agora. Bater um pouco nele, vão ficar mais de boa, né? Ahn... Então, beleza. Isso pontuado. Eu acho, honestamente, que foi um erro escolher a mina. Eu acho que foi um erro do estúdio WB. A dublagem ficou legal, num ponto geral. Algumas pessoas... Ah, a dublagem ficou toda uma bosta, né? As pessoas que ficam putas com quem tá reclamando da dublagem da Peach. Eu acho que a dublagem ficou legal, sim. Eu não acho que a dublagem ficou ruim. A dublagem de todo mundo eu achei muito boa e muito imersiva. Com exceção dela, que não é dubladora. Qual o problema que a gente vê aí? O desrespeito, eu acho que com a profissão dublador, tá ligado, mano? O dublador não é dublador... Sei lá, porque tem uma voz legal. Mano, existe técnica, existe estudo, existe preparo pra você dublar um personagem. Que nem, no caso, a Cassie Cage ou que nem qualquer personagem de qualquer jogo, tá ligado? Você não simplesmente chega lá e começa a dublar. Você precisa treinar, você precisa aprender. Eu tenho amigos que fazem anos de curso de dublagem e são, tipo, se consideram amadores, tá ligado? Então você tem que respeitar. Eu também entendo o fato de que eles precisavam fazer um marketing no jogo colocando uma pessoa famosa. Até porque criou muita polêmica, muito foi falado em cima disso. Então, assim, isso mostra que não é uma ideia tão ruim. Eita, pô, vou morrer. Ou não? Ai, ai, filha da puta, para de me bater. Aqui, ó. Nossa, aí, ó. Comecei um bagulho de fogo nele. Caralho, eu preciso aprender a jogar com ela. Ah, não, pelo amor de Deus. Chega de errar. Vai, distância média. Vamos lá, ó. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, frente, X. Ok. Então, vamos lá. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, frente, X! Aê, pô! Não acertei ainda, mano. Eu sou um retardado, né, velho? Meu Deus do céu. É uma das primeiras vezes que eu estou jogando, tá, galera? Joguei umas duas só para testar o Dom hoje, tanto que ele ainda nem terminou. Então, galera, o ponto, realmente, eu acho que o que faltou aí na WB dessa vez foi respeitar a profissão dublador nesse ponto, tá? Eu não conheço os outros dubladores dos jogos, mas aparentemente eu gosto. Essa foi boa, a resposta foi boa. Mas, enfim, eu honestamente acho que, assim, ela não passa emoção nenhuma, né, cara? Você vê que ela está dublando. Então, essa parada puta, a gente quer colocar uma celebridade para divulgar o jogo. Mano, convida a Peach para jogar um dia de Mortal Kombat lá no estúdio, tá ligado? Ó, um belo combo, hein, rapaz? Na cagada aqui. Eu queria ver como é que eu fiz essa porra, mas tudo bem. Pô, 5 hit, 21 de dano. Tá legal, combinha, né? Eu estou brincando, estou olhando para baixo e Y aqui, né? Beleza, vai. Vamos pegar ele aqui. Ai, cacete. Eu estou dando pouco chute, né, mano? Se pá, a parada dela é no chute, né? Nossa, mano. Caralho, ganhei bem fácil essa. Então, o ponto foi, desrespeitaram dubladores. Eu acho que é um bagulho que você tem que chamar. Por exemplo, um Nelson Baixado, um Guilherme Briggs, que são pessoas famosas também, já que você quer fazer isso. A Level Up está dublando muito bem o... O... Como é que é o nome do jogo? O Smite. Com dubladores famosos, com celebridades, mas pessoas preparadas e treinadas. Estão preparando as pessoas para dublar. Não é simplesmente você botar o... Ah, porra, é o X dela. Não é você simplesmente botar a pessoa para dublar o bagulho e esperar que ela vá fazer um milagre. Ah, tá. Entendi. Isso aqui é o Meia Lua para trás e... Ah, pelo jeito. Opa, peguei mais um Battle Combo ali, rapaz. Então, esse que é o grande ponto que eu acho que a gente tem que destacar. Não é culpa da Peach, como algumas pessoas estão falando. E é um bagulho importante, sim. Ah, não. Não é importante. Eu vou jogar em inglês, mano. É importante. Eu acho que o nosso mercado está crescendo. Ah... E como ele está crescendo... Olha, mano. Não vai nem fodendo. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. É frente, baixo, trás, frente, X. Ah, honestamente, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, o nosso mercado... O mercado brasileiro de games está crescendo. Quando uma empresa vem aqui e demonstra respeito pela gente, eu acho muito interessante, realmente, eles chegarem aqui e falarem, ah, mano, a gente está trabalhando com o negócio, vamos ver mais uma vez a dublagem. Ah, essa a gente já viu, né? Você precisa de um castigo. Vou te colocar no canto primeiro. Então, eu honestamente acho que a gente... Nosso mercado tem que ser respeitado do jeito que está sendo, por ir pelas empresas com essas dublagens e tal. Ah, mas aí eu acho que eles pegaram... Infelizmente, eles pecaram nesse ponto de escolher uma celebridade, sendo que eles deveriam ter escolhido um dublador, certo? Então, eu acho que esse é o grande ponto e acho que é algo sério, sim, para se discutir. Ah, estraga a vibe do jogo. Dá uma cortada de barato quando você vê a voz dela, né? Vira tipo um alívio cômico. Mas eu honestamente não acho que isso também não seja um problema tão grande para o jogo, não. O jogo está muito legal, está muito gostosinho de jogar. Ah, está muito sanguinário, está muito bonito. Os Fatalities estão muito legais. Mas é uma lista de coisas infinitas para fazer modos de jogos diferenciados para quem gosta, né? De não ficar só no X1 ou na batalhinha. Mas também, se você gosta só de lutinhas esporádicas, também está uma delícia. Então, eu super recomendo o jogo, beleza? É o seguinte. Se você quiser cortar o Mortal Kombat, não esqueça de comprar na nuvem. Lá o precinho está bacana. Vem com o Ki também para o Steam. Pelo menos até ontem vinha aqui para você liberar também o Goro, né? Vinha mais barato e vinha com o bônus de pré-venda. Quem comprou, se deu bem. Mas, mesmo assim, o jogo ainda está com um preço bacana lá na nuvem. Então, eu recomendo que vocês peguem lá. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos de Mortal Kombat X aqui no canal, não esqueçam de deixar aí o seu joinha, o seu favorito e os comentários. Eu vou trazer uns... Agora, eu vou ter que acertar para não ficar feio, né? A última. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, frente, X. Frente, baixo, trás, X. Frente, baixo, trás, X. Ah! Não sei fazer essa porra. Preciso treinar e ver como é que é. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar para que eu possa trazer mais vídeos de Mortal Kombat. Eu quero trazer uns X1 com algumas pessoas. Então, o Lipão baixou, o Montalvão pegou também. A gente vai tirando X1, trocando ideia e brincando aqui. Beleza? E vai ter live no Twitch, com certeza, desse jogo também. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! Ah, consegui! 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 Consegui, porra. Eu fui jogar uma sem gravar, porque eu estava muito perto. Chicletinho na cara. Aí explode a bolinha de sangue. Consegui, porra. Eu estava jogando aqui, eu terminei de jogar. Eu falei, não é possível, mano. Em nome do meu orgulho. Aí eu só tinha que ficar mais longe. Cacete. Não era tão difícil, não. Venci com o Fatality aí, ó. Que beleza, né? Vou ganhar uns bônus aí. Tudo bem. O vídeo voltou do nada, só para mostrar que eu consegui o Fatality depois de 15 tentativas. É isso aí. Um beijo, gente. Até a próxima. Fui!